Olá meninas e meninos, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo sorvete pra vocês. Vou estar mostrando aqui esse sorvete que é super fácil de fazer e é uma delícia. Eu super recomendo pra vocês porque eu já comi ele, a primeira vez que eu comi ele foi na casa da minha tia. E eu adorei, adorei muito. Aí eu perguntei pra ela e ela me contou que era só... O sorvete já é pronto, é só você colocar o leite, bater e acabou. O sorvete está pronto, uma delícia. Eu vim mostrar pra vocês como que se faz, que é muito fácil, né? Simples. Todo mundo consegue fazer. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante na divulgação do canal. E é isso aí, bora lá fazer o sorvete, que é uma delícia, hein? Curte aí? Não curtiu ainda? Curte, gente, curte esse vídeo, vamos lá, vamos lá. Já curtiu? Então, vamos lá. E vocês só vão precisar desse sorvete, sorvete yoke e de leite, gente. Leite, qualquer leite que você tiver na sua casa. Só isso, gente. Tem coisa mais fácil? Não tem. Muito simples, gente. Nós só temos que colocar... Temos que colocar aqui o produto, colocar a massa de sorvete e colocar 400 ml de água gelada. Tem que ser água gelada. E agora a gente vai bater por 1 minuto na velocidade mínima e depois limpar a borda da tigela e bater por 5 minutos na velocidade aumentando, sabe? 5 minutos. Você põe na fraca, na média, vai aumentando até as mais rápidas. Aí depois que bati 1 minuto, agora eu vou limpar aqui os cantos, mexer. E agora eu bati na velocidade máxima. Música Agora que bateu tudo, gente, bati por 5 minutos aumentando a velocidade. Vou põe nesse pote aqui, vou deixar um pouquinho põe no menor agora. Vou colocar os outros, o resto, nesse pote. Música Olha, deu um cheio e um que não deu quase nada. Deu esses dois. Vou deixar aqui. E agora, gente, eu vou deixar eles congelando. Na embalagem fala que é mais ou menos umas 4 horas, que é pra deixar no congelador e já tá pronto. Mas a primeira vez que eu fiz, eu fui olhar 4 horas e ainda tava mole. Então, eu vou deixar pra amanhã. Então, meninas, hoje é outro dia e eu vim mostrar pra vocês o resultado do sorvete. Eu peguei esse que eu coloquei individual, que é melhor. E se você tiver espaço no congelador, porque eu não tinha, aí eu coloquei naquele pote, porque eu tinha espaço e eu coloquei nele. Mas é melhor vocês colocarem individual, porque ele endurece muito rápido. Endurece muito rápido, não. Ele fica firme, não fica igual sorvete. Né? Sensacional. Ele ficou gostoso. Só que eu prefiro o de chocolate. Eu prefiro o de chocolate. O chocolate ficou com gosto bem forte de chocolate. Esse daqui ficou com... Ah, é de morango. É gostoso também. Maravilhoso. Mas... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Aproveita pra fazer nesse calor. Curtir com a família, tudo. E minha batedeira não rende muito, porque ela é fraca. Mas minha tia falou assim, que se fazer com uma batedeira boa, rende bastante sorvete. Então, fica a dica pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.